Música Para, 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 para tudo 3, 2, 1, agora vai Parabéns pra você Nesta prata querida Muitas felicidades Muitos anos perdidas Parabéns pra você Nesta prata querida Muitas felicidades Muitos anos perdidas É a gente, Maradão! É! É aqui! É aqui! É aqui! É aqui! É hora! É hora! A, B, U Giovana, Giovana, Giovana Nada de cantar Com quem será, hein? Faz um pedido Faz um pedido Filho, eu joguei na Mega Sena Hoje, eu não conferi O resultado ainda Então fala pra mim Faz um pedido pro seu pai ganhar na Mega Sena Faz um pedido A, B, U Giovana vai ser abençoada E o Senhor vai derramar o seu amor Derrama, Senhor Derrama, Senhor Derrama sobre ela o seu amor Derrama, Senhor Derrama, Senhor Derrama sobre ela o seu amor A, B, U Giovana já foi abençoada E o Senhor já derramou o seu amor A, B, U Giovana já foi abençoada E o Senhor já derramou o seu amor Confirma, Senhor Confirma, Senhor Confirma, Senhor Confirma sobre ela o seu amor Mas, B, U Confirma, Senhor Confirma, Senhor Confirma sobre ela o seu amor Vai jogar na Mega Sena eu não conferi ainda. Agora você vai cortar o bolo. Vai tirar foto?